Os testes para detectar a Covid-19 são cada vez mais acessíveis. Em Varginha, uma empresa de biotecnologia está comercializando os testes rápidos. Gente, o serviço está disponível para qualquer pessoa que tem interesse. E também para as empresas que queiram testar os seus funcionários para poder ficar melhor, viu? Inclusive nós aqui da Rede Mais fizemos o teste. Vamos ver na reportagem da Letícia Reis. Balança aí. Uma coleta simples de sangue e em pouco tempo é possível saber se a pessoa está com a Covid-19 ou se já teve contato com o coronavírus. Existem praticamente assim, dois tipos de testes que vai fazer a pesquisa de antígenos e a pesquisa de anticorpos. A pesquisa de antígeno é aquela que a gente vai detectar o vírus para saber se a pessoa está com a doença agora. E ela é indicada geralmente a pacientes sintomáticos e colhe entre o terceiro ao quinto dia de sintoma, que é onde a gente tem uma maior carga viral. E existe a pesquisa de anticorpos. Essa pesquisa de anticorpos é para ver se o paciente já teve contato com o Covid e já teve a soroconversão. E aí ele a gente vê mais ou menos 14 dias após o contato com alguém positivo para a gente saber se essa pessoa teve ou não contato com o Covid e foi uma pessoa sintomática. Desde o mês passado, a Biotecnica, empresa de Varginha que produz reagentes na área de saúde e dá manutenção e equipamentos para diagnósticos, comercializa os testes no Brasil. A nossa atuação dentro dessa cadeia toda de Covid é que a gente sabe, né? Nenhuma ação isolada vai conseguir resolver tudo, né? E fala-se muito em mitigar, que é diminuir, reduzir as chances, o contágio. Então, a Biotecnica, ela entra nessa cadeia com o fornecimento dos testes rápidos para a detecção da Covid-19. O teste deve ser feito por profissionais capacitados em laboratórios parceiros da empresa. É muito importante que o profissional qualificado faça a execução desses testes porque existe toda uma metodologia a ser aplicada nesses testes que o laboratório tem condições de fazer. O valor varia entre R$ 85 e R$ 130. As empresas que preferirem podem solicitar o exame em massa. Foi o que aconteceu na Rede Mais. Todos os colaboradores foram submetidos ao teste na própria emissora. E todos testaram negativo. Os testes rápidos, por exemplo, a gente pode fazer coleta agendada nas empresas e esses resultados saem no mesmo dia. As empresas têm os resultados também através do RH da empresa. Eles têm acesso a resultados de toda a equipe. Podem ser agendados as coletas na empresa para o paciente não ter que ficar se deslocando. E isso é uma facilidade muito grande, né? E depois de feito o procedimento, o resultado fica pronto no mesmo dia. E o paciente ainda tem uma comodidade. Ele pode acessar o resultado pelo site do laboratório. A expectativa da empresa é que em breve o teste seja produzido na unidade de Varginha. Quando você registra um produto, você pode ser um fabricante ou um distribuidor. Diversos produtos da biotécnica nós somos fabricantes. Na verdade, todos, com exceção do Covid, que pela agilidade e necessidade de ter o produto rápido, a gente optou por ser um registro de distribuidor. Então a gente vence uma etapa da cadeia e começa a distribuir o produto. E paralelo a isso, a empresa já foi trabalhando um projeto para poder ser uma fabricante do produto. A empresa submeteu um projeto na linha de fomento da FINEP e que obteve êxito. O projeto foi aprovado. Então o nosso próximo estágio é fabricar o teste de Covid aqui na nossa planta. O apresentador do Balanço Geral, Fabiano Tibé, foi até o laboratório e saiu satisfeito com o atendimento. E principalmente com a possibilidade de fazer o teste. Foi tudo muito rápido, foi tudo muito simples, foi muito bem atendido, o pessoal muito super educado. É simplesinho, você faz rapidamente e outra coisa, hoje está tudo muito prático, né? Logo depois você pode entrar direto no site do laboratório, já sai o resultado, pode vir buscar aqui pessoalmente também. Então quer dizer, facilita a vida, viu? É muito importante nesse momento de pandemia a gente manter todos os hábitos. Os hábitos de higiene, se puder ficar em casa, o isolamento, o uso de álcool gel, lavar as mãos. E o exame, ele vem para complementar a nossa notificação de saúde mesmo, né? Para saber se a gente já teve contato, se a gente está com a doença. Então é muito importante todos esses testes, esses cuidados com a saúde nesse momento de pandemia. E principalmente porque a gente pode expor outras pessoas do grupo de risco, né? Todo teste tem uma confiabilidade e um passo antes desse questionamento. Todo produto para a saúde, ele tem que ser registrado na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então com a aprovação do registro, todas essas provas de especificidade, sensibilidade, que são as provas que garantem essa acurácia do produto, elas são enviadas para a Anvisa, a Anvisa avalia, para poder aprovar ou não. Então o produto, ele tem a sua taxa de acurácia, né? Que permite uma boa certividade nos resultados. Laboratório Frota em Varginha. Fui lá, você vai ser super bem entendido, viu?